E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo é muito importante, é só pra falar que temos finalmente a DLC Blood Orchard Online, jovens Sim, pra você que tá jogando no PC e tem o Season Pass, ela já está disponível pra você Pra todo mundo o mapa já tá disponível, os novos operadores só pra quem tem o Season Pass Daqui uma semana os três estarão disponíveis por 25 mil dinheiros no jogo, que eu sempre esqueço como é que faz Mas eu vou falar pra vocês que ó, eu já fiz conteúdo, já gravei vídeo com os novos operadores E nos novos mapas, o link tá aí no topo da descrição, tá? Aliás, no novo mapa E eu queria só falar pra vocês que oficialmente tá liberado, minhas impressões por cima vocês já sabem Eu acho que todos os operadores novos vão virar muito esse meta Então se eu tivesse algumas dicas pra passar pra vocês, se você tiver a oportunidade, joga sim Mas joga cauteloso, joga prestando atenção, joga entendendo cada gadget O pessoal ainda não entendeu o gadget da Yng, por exemplo, ele é uma bombinha de flash que não afeta ela A Yng é atacante, tá? É uma bomba de flash que não afeta ela Então ela pode ver a flash bem estourando na frente dela Ela não toma, ela não fica atordoada por aquilo Isso é muito bom e ela tem várias maneiras de utilizar isso, né? Se você soltar o botão rápido, ela arremessa e onde bater esse flash estoura Se você segurar essa bolinha, ela vai rolando e ela avança Ela pode até pegar debaixo de paredes e tal E ela entra e explode depois que ela entra Ou até mesmo implantar ela que nem o Fuse Você lembra do Fuse? Então você pode implantar ela que nem o Fuse E cuspir lá dentro a flash bang Realmente é um atacante muito forte Pode decidir muito esse jogo Além dela, nós temos na defesa a Ela Sim, a Ela é muito maneira também Ela cria um novo conceito de operador Que é a mistura do Trapper, do cara que coloca armadilhas Sabe que nem a Frost ou que nem o Capcom? Então, agora tem a Ela E ela também mistura com o Roamer, sabe? Tipo a Caveira ou tipo Jaeger, ela mistura todos esses elementos em um só Então ela é o primeiro personagem dessa categoria que mistura Trapper e Roamer Então isso também já é um outro fator muito foda Além do que ela tem o seu bastão de stun Que dá um stun igual ao do Echo por proximidade Então te ajuda muito porque você pode colar perto de alçapão em lugares assim E quando ele explode, você escuta e recebe pontos Então é muito bacana pra você prever de onde os caras estão atacando E por último, mas não menos importante, tem o Legion O operador masculino dessa DLC Ele tem os espinhos que ele espalha pelo mapa O espinho fica invisível E com o tempo, esse espinho recarrega Ou seja, você pode soltar infinitos espinhos Enquanto o round durar, você pode jogar mais espinhos Você enxerga eles através da parede E você consegue localizar os seus inimigos com base nesses espinhos Então você tem três operadores muito, muito, muito Ai, esse espinho, quando o cara pisa, ele fica dando dano Tipo até o cara morrer O cara tem que parar e segurar o F pra arrancar o espinho do cara dele Mano tão muito maneiros, velho Ó, se você ainda não jogou, tem a chance Como eu falei, tem link aí no topo da descrição Pra eu jogar com esses caras E o método do jogo vai mudar muito Tá? Liberado Então joga Vamos assistir live Hoje eu vou fazer live também Com a nova DLC E vamos com o bagulho é louco Mas, queridos, um beijo Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau